A equipe de reportagem da TV Rio Garças foi procurada por moradores do bairro Novo Horizonte. Os mesmos pedem apenas por uma coisa, pavimentação asfáltica. Afinal, a administração já informou inúmeras vezes, inclusive em reportagens exibidas pela TV Rio Garças, de que o projeto está em andamento. Mas, afinal, como que está esse projeto de pavimentação asfáltica para o bairro Novo Horizonte? Afinal, a população do referido bairro clama por um asfalto aqui neste setor. Ali são dois projetos. Um que é um projeto de 2018, que foi uma emenda do senador Jaime Campos, de 800 mil, e que nós entramos com um recurso próprio, ele deu 1 milhão e 316. Esse já foi licitado, já tem uma empresa ganhadora, porém, ele é um recurso federal. Então, ele é o sistema, a plataforma, quem faz toda a movimentação é pela Caixa Econômica. Então, tem os prazos e os trâmpitos a serem seguidos. Então, como nós estamos divulgando que a Autogar está com um projeto de mais asfaltos e tudo mais, veio essa empresa, tomou conhecimento, ela está trabalhando aqui no município vizinho, é o Taraguaio, e veio e participou da licitação e conseguiu ganhar o processo. O processo já foi homologado, já foi encerrado, porém, agora nós estamos dependendo da liberação da Caixa Econômica, porque eles têm que liberar para o prefeito dar a ordem de serviço, para eles começarem a obra. Então, acredito que no mais tardar, uns 10, 15 dias, no máximo, nós estamos cobrando, todos estão indo atrás, para que eles concedam logo essa autorização, para que o prefeito possa dar a ordem de serviço. Lembrando que lá, esse projeto, são cinco ruas com calçada. São as cinco ruas que tem ali. E aí, nós fizemos o outro projeto para fechar todo o bairro ali do Novo Horizonte, região na Sonaria. Esse projeto ficou em 2,5 milhões, nós conseguimos a emenda do deputado Juarez. Nós estávamos em Cuiabá ontem, essa semana, e ontem conversei com o deputado. Já está aprovado, já está lá para ser conveniado, porque aí se torna um convênio. Então, o governador já vai autorizar o convênio, nós vamos assinar e a gente já consegue licitar. Aí, mais uns 30 dias, a gente consegue finalizar o processo licitatório e dar continuidade ali naquela região. Então, todo o bairro ali vai ficar asfaltado, se Deus quiser, esse ano, sem falta.